e hoje nós estamos por aqui de novo meu povo olha olha ai para você de novo mais uma vez do panibu panibu a caçarola está ali essa ali e hoje nós viemos para onde hoje? estamos aqui em apeditos centro de garcinha né é você que fez esse pedido para nós marcar outro vídeo em outro movimento estamos aqui mais uma vez hoje dia 2 né dia 2 dia 2 de imófilo né massa massa muito bem estamos aqui no centro de garcinha e aqui na beira do rio beira do rio daqui a pouco vamos começar a pescar e vamos fazer um monte de peixe né Ricardo tem pirão hoje tem peixe assado é liso aqui ó do outro lado esse aqui é o nosso controlista de som viu é aqui é o controlista de som o rei da peteca quem mata é ele agora tem uma coisa matar é difícil difícil é achar viu ele mata mais no ar que nem ganha ele não acerta mesmo daqui a pouco a gente filma mais chama que hoje tem e como está a coisa hoje nós estamos aqui aqui ainda podemos mais lá embaixo que é gracinha ali que tem uma parede né muita gente aqui da cidade de Venturosa e um um bocado de gente também da região conhece né que já veio para cá ali é das antigas eita agora 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 o cara perdeu logo o mas tem que fazer sei não isso vamos fazer uma vaquinha aí para mesmo copar o chinelo para o cambre também né daqui a pouquinho a gente volta com mais e lá vamos nós já estamos por aqui já ó que é o caminho que vai parar a gente vai parar lá na na parede né e chama aqui gracinha né olha a caça laranja atajal com saco cheio de peixe pegou olha os peixinhos ainda mais ou menos é bom de ir peixe de água né aqui é é é antiga cachoeira de gracinha aqui né é estamos aqui no centro do Ipanema agora esquentou olha a galça aí ó voadora até os domingos aqui os sábados quando está é muita gente aqui mesmo é meio perigoso muitas pedras acaba não souber aí acaba faz um arte peróis gostoso bonito aí ó cachorro passeando dentro da caquinha aí ó os cachorros aí dez cachorros cabum os cachorros não acordou nem essas peças tava é chancada não acordou nem uma ninhada pega porra nenhuma só acordou sonho já tem uma lejada no meio ó veja oi esqueceu da amoleta oi cabum cachorro e assim e ali tá ó qualquer chuvinho aqui é da rapaz ele tá correndo água tá vendo aí ó dá pra ver um pouco de água de lá deixa eu encostar mais pra perto eita é aqui ó é um laje é um laje espentei com força é um laje é um laje é um laje que de água que de água esse daqui vem lá do é isso aí gente do panema olha que coisa linda aí ó é de milungu já viu falar milungu olha aí ó vai milungu esse ringo a flor de gacinha tá, tem que acabar tudo vai cuidar aí oxi não vou falar isso não essa é, mas não pode mostrar já, mas não vou mostrar essa aí deixa eu ver como tá aqui quando tá passando água por cima aqui é até um perigo, é pra passar aqui e dá um problema no pé, né eu fiz um vidro pra com uns oito e meio mais ou menos, foi? uns vinte e mais tá filé aqui demais tem até um vidro, né a gente fez um vidro aqui, não foi? a gente fez um vidro aqui, embaixo desse pé aqui oi você vê o que é um velho pescador olha, vou passar aqui o balanço geral pode balançar os crentes isso aqui não, é a tarrafa repara que é um doido e aqui ó aqui eu já peguei já, uns piá e piaba e aqui você faz o balanço geral oi Rona, Rona nosso amigo Rona lá em Capoeiras no bairro Feio Damião uma voz pra tudo, negozinha e Maria José também, gente boa esse jeito foi ele comigo outro que aprendeu comigo, tá vendo? e aqui é bom tomar banho tem uns pés aqui assim deixa eu ver tem uns lajadas aqui é muito bom tomar banho aqui tem um vidro que a gente fez aí já tá com tempo já que a gente fez aqui esse canto aqui, esse canto aqui ó bom demais tem um porra de uma assim, né? pega com as pés tem um boceto com muito pé tem um fio de olho tem um helicóptero e... volta tu vai, ô... ligar, vai pra cima não, velho daqui a pouco a gente volta com outras partes vai pra cima tá com a cima tá com a cima